Não sei a quem devo tanto pra sorte me castigar Sou cantador mas não canto que ela me obriga a chorar A minha sorte talvez que a natureza fez Como uma coisa esquecida E pra mim desaparecer Resumir a escrever Martírio da minha vida Eu nasci a dez do mês De mais exposto ao relé Cobri minha primeira vez Com lençol do sofrimento Dessa hora por diante Não dei mais um passo avante Em busca da liberdade Só caminhei diferente Como um caminhão vivente Que não tem felicidade Nasci numa quarta-feira Vênus foi o meu planeta Uma cegonha goreira Deu-me a primeira chupeta Eu como pequeno e tolo Supeia como um consolo Porque de nada sabia Esse consolo profundo Veio me trazer do mundo A mais terrível agonia Fiquei sem papai querido Ainda muito criança Do seu último gemido Nem sequer tenho lembrança Morreu desapareceu O que me entende sou eu Vagando de mundo afora Cheio de angústia e saudade Atrás da felicidade Sem saber onde ela mora Pra amar não tive sorte Porque a quem mais amei Caiu nos laços da morte Coisa que nunca pensei Perdi meu primeiro amor Aumentou mais uma dor Além da que eu já sentia Vou chorar na sua ausência Até quando a providência Se lembre de mim um dia Cachaça eu sempre bebia Jogo e dança abandonei No jogo sempre perdi Eu na dança nada ganhei Somente aborrecimento De mulher sem fundamento Que pensa que é bonita Só da crença vai dar De um velho da minha idade Mangofa pra fazer fita De mulher não sinto beijo De moça eu sou odiado Amor só de caranguejo No dia em que tô queimado Espalha logo a notícia E com pouco chega a polícia E diz vamos até ali Lá no quartel tem dormida E quem quiser goza na vida Nasce no mês que eu nasci Aprendei a ler não pude Por ser filho da pobreza Não ganhei essa virtude Deus não deu nessa riqueza Por ser um analfabeto Não pude escrever completo Como o poema merece Minha caneta é saudade A tinta da qualidade Das lágrimas de quem padece Prazer na arte eu não tenho Se ela é quem me atormenta Nessa estrada que venho Desde julho de quarenta Já cantei me esforçando Já nem estou mais ligando Porque de morrer tô perto Vou abandonar a arte Pra nunca mais fazer parte Do que pra mim não deu certo Minhas contas estão aumentando Quem paga mais não resisto Acho que elas estão pesando Igualmente a cruz de Cristo É conta em cima de conta Já tô de cabeça tonta Somente de imaginar Vou assumir uma vaga De quem comprove não paga E eu sem dever vou pagar A tristeza em mim existe Presente que Deus me deu Eu nem sei como resiste Um triste assim como eu Há mundo mas não há mundo Que me consola um segundo E já que eu nasci assim Agora o que vou fazer Baixar a cabeça e dizer De vida é mundão de mim 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 De vida é mundão de mim